A Livre do Rap é uma rachada de informação Eia, eia Camassarei, vamo que vamo Rap é do bom, é sempre conceito, rap é do bom Não se esquece, hip hop é a cultura, mas é claro, é o rap Ou, pra sempre será chamado de pagar pau Porque só curte o som conhecido no carcaval Essa é poesia, o movimento do hip hop surgiu Pra fortalecer a periferia A sua crítica, essa fortaleza é minha rima Só mentira, toda minha verdade precisa Se liga na fita, que o rap é aqui Então vai estar lá cima, se depender dos manos, tá aqui Hip hop é uma amostrada sem fim Como eu, tem muitos nomes cientes Que o som não tem nada a ver com o crime Você sai falando que tem Por isso permanece a ponta do calibre Vale menos, cale a boca O Taíra, CMJ, parte da morte Racionais, Apocalipse, RZO O rap não é brincadeira Apenas procuram com tudo melhor A minha mente depois do rap ficou mais afiada Não aceito piada de ver, obrigado Vem da risada, se você tem piadinha Então agora que será o seu fim E eu toco fogo Pra que time, você tá no meio Não tem terceira chance Mas se pro nosso lado é o som de esmagará com um avalanche Passaremos por cima, é a nossa relevante Se acha que falam muito, ainda dão Ouviu bastante Vamos, vamos, todos avante Todos contra o discriminador ambulante É desse jeito Pode acreditar que as manos Outros vão teleguiados sem conhecer o movimento E o hip hop é paz E o abatriz de grana Eu não entendo Não compreendo em cada canto Rap é sossegado na paz Na moral Cada um no seu canto Cada um no seu quintal Como eu já disse O movimento hip hop é paz Contextos para a liberdade Cultura de rua, justiça, conquista Palavra chave A informação, poesia, realidade Faço parte do rap nacional E o tema na base A irracista, o problema na base Quem tem orgulho de certeza Rap é do bom Eu sou o rap Faltando a verdade Do que acontece Rap é do bom É desse jeito Rap é do bom É sem Rap é do bom Não se esquecem Que me roubei a cultura Eu amassarei Vamos que vamos Essa é pra entrar pra história Essa é pra entrar pra história Vamos lá, DJ Marcos